Olá, tudo bem com vocês? Hoje o La Vim Van vai ser no melhor estilo collab. Agora está tão na moda falar collab para os colaboradores, para os parceiros, então hoje vai ser estilo collab. Eu vou começar com os meus vinhos da Spot dos Vinhos, é a plataforma de uma embaixadora da Wine. Ela é minha parceira e ela tem acesso a todas as promoções e a entrega é grátis, anota aí, Spot dos Vinhos. Eu recebi uma caixa de vinhos já para o verão, tem vinho branco, tem vinho rosé e tem espumante. Tem o anaco do Chile, que vocês já conhecem, que eu já apresentei aqui e tem o toroloco espanhol. Eu vou fazer harmonizações deliciosas com sugestões e sobremesas para esses vinhos já para o final do ano. E tem o meu espumante da Undurraga chilena, vinícola onde eu estive. Então eu também vou mostrar um pouquinho da Undurraga para vocês. E as minhas sobremesas vão ser três hoje. Duas são de youtubers, amigas minhas. Olha a collab. Eu vou mostrar para vocês a sobremesa e vou passar o canal delas aqui. Me acompanhem até o fim. E depois vem uma sobremesa que eu comprei, deliciosa, que vai ser para o meu espumante, que é o que eu vou abrir hoje e mostrar para vocês tudo em detalhes. Fiquem comigo até o final, que vai ter muita comida, muita bebida, muita informação e muita diversão com os meus colaboradores. A minha primeira sugestão que eu preparei foi para os meus vinhos rosês. É uma mousse de goiaba do canal da Dinda, uma cozinheira de mão cheia. Dá uma olhadinha. Além de ela ser muito simpática e fazer receitas deliciosas, as receitas delas são muito fáceis. Até eu consegui fazer. Eu não vou passar receita porque eu sou péssima de passar receita. Eu sempre esqueço alguma coisa. Eu acompanho, faço, mas passar receita, fazer, não é minha praia. Eu consigo fazer para mim. E por que eu escolhi a mousse de goiaba para o vinho rosê? Porque a goiaba, embora seja uma fruta de sabor intenso, quando você faz uma mousse que você coloca o creme de leite, o leite condensado, dá uma amenizada no sabor e ela fica muito fresca. É um doce muito fresquinho. Com o vinho rosê geladinho, imagina isso no verão, final de ano. Você faz aquela festa, aí faz uma mousse de goiaba muito facinho de fazer. Serve com o vinho rosê. A família vai adorar. Segue essa sugestão. Mousse de goiaba, vinho rosê e vai lá checar no canal da Dinda. Agora, a sugestão para os meus vinhos brancos é uma panna cotta de chocolate do canal Minha Cozinha de Amor. Ela tem uma classe cozinhando que eu adoro. Dá uma olhadinha. Sabe o termo cozinhar com arte? Ela é a personificação. Vê-la cozinhando é lindo. E agora eu vou falar da panna cotta. Ela não é para ser servida nessa tacinha. Ela é para ser virada no pratinho, é tipo um pudimzinho. Mas eu gosto dessa tacinha, então eu deixei aqui. E por que o chocolate com vinho branco? A panna cotta, embora seja chocolate, é chocolate ou leite, vai creme de leite, vai açúcar, vai leite. Então ela não tem muita intensidade. E ela é bem geladinha. Combina com vinho branco perfeitamente. Imagina aquele dia de calor, final de ano, uma panna cotta bem gelada, com vinho branco bem geladinho. Que delícia. Tem gente que só gosta de sobremesa com chocolate. E no verão é meio complicado, né? A panna cotta fica perfeita. Quer ver a receita? Vai lá no canal Minha Cozinha de Amor. Faz e harmoniza com vinho branco. Depois você me fala. Agora a última harmonização do La Vie en Van Collab. Essa não foi feita por mim. É uma abanófia do Conrado Brigadeiria. Uma doceria aqui de Santos, que tem umas coisas deliciosas. E o meu espumante do Undurraga. Esse eu vou provar de verdade, tudo juntinho. A Undurraga é uma vinícola chilena, onde eu estive. É a segunda maior do Chile. A primeira é a Conte Toro. É a segunda é o Undurraga. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês. A primeira é a Conte Toro. Já tô provando. Aqui no canal, eu tenho um vídeo só do Undurraga. Foi um dos primeiros que eu fiz. O Caddy tá passando aqui em cima, depois dá uma conferida. E agora eu vou falar do último collab desse vídeo, que eu não poderia deixar passar. Vocês estão ouvindo a música? É de um menino que toca violino aqui em Santos. Ele é violista, na verdade. Porque ele toca vários instrumentos de corda. Ele toca violino, violão, guitarra. Ele toca em aniversários, casamentos, enfim. E ele também toca na rua. Sabe quando toca assim na frente do shopping, numa praça, pra arrecadar uns fundos? Mas ele toca também. Eu vi ele tocando, eu acho lindo tocar violino. Eu fui falar com ele. E ele tem um canal no YouTube. O nome dele é Robson Pérez. Olha o canal dele. Ouvir ele tocando pelas ruas é uma delícia. Aquele violino assim, ao fundo. Eu amo violino. E agora vamos ao próximo La Vim Van. Vai ser uma pegada toda europeia. Eu vou numa casa restaurada aqui em Santos de novo. Só que essa na praia. É a Pinacoteca Benedito Calixto. Lindíssima. Tem os jardins lindos também. E nesses jardins tem um bistrô, bistrô calisto, com comidas francesas. Então eu vou num lugar com cara de França. Vou levar o meu vinho espanhol, que ganhou medalha na Alemanha. É muito Europa. Se você está no meu canal, não perca. Ative as notificações. Se você não está, se inscreva. E todo mundo comente, deixe seu like, compartilhe. Interagem comigo, eu adoro. E tem minhas redes sociais. No Instagram, Denise Underline SP14. No Facebook, minha página, My Personal Best. E tem meu blog, com meus vinhos e viagens. É só acessar cidadãdomundoonline.blog Eu vou fazer meu brinde, mas depois eu vou comer a minha banoffee. Eu sou Denise Souto e esse é o meu La Vim Van. Cheers! Eu sou Denise Souto e esse é o meu canal.